Dia lindo, o coração é uma flor que brota no chão, mas não há nenhum ponto, nenhum lugar para alugar mais gostoso, você está sem sorte e sem o motivo que você tinha para se preocupar, o trânsito separado e você não está indo a nada, você achou que havia encontrado um amigo para não chegar desse lugar, alguém aqui que você está atrás de lá, o coração é um pílter, o coração é um pílter, o coração é um pílter, dia lindo, 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 E aí